O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou mudanças no programa Fundo Clima, que financia equipamentos de geração de energia solar. Agora, o consumidor doméstico também pode comprar os equipamentos com juros subsidiados pelo governo. Para a Jaqueline, que mora com mais seis pessoas, pagar aluguel e as contas da casa não é nada fácil. É que nos últimos meses, a ajudante de cozinha tem reparado que a conta de energia, por exemplo, está bem mais cara. Nós já tentamos desligar as coisas à noite, economizar bastante, máquina também, e nunca, só aumenta. Na residência, só tem aparelhos elétricos básicos, mas mesmo assim, por aqui, todo mundo tem que economizar. Falo para eles não economizar bastante, né? Porque está difícil. Eu sempre falo, cada um passa um pouco no chuveiro, não demora tanto. Atualmente, existem várias soluções que podem ajudar na economia. Entre elas, os equipamentos solares, que agora podem ser adquiridos por pessoas físicas com mais facilidade. É que o BNDES aprovou mudanças no financiamento do programa Fundo Clima. O consumidor final, ou seja, a pessoa física, ela vai poder ter aí uma carência de três a vinte e quatro meses, um prazo máximo para pagar de até 144 meses, ou seja, 12 anos, já incluindo a carência. Uns juros de 4,03% ao ano, ou seja, abaixo da inflação, além das questões da exigência da certificação pelo Inmetro dos produtos. Então, é uma condição extremamente atrativa para viabilizar esse investimento que tem um retorno extremamente curto. Placas fotovoltaicas e geradores podem ser instalados em estabelecimentos e casas para poupar energia. Tecnologia que contribui para o meio ambiente e também para o bolso dos consumidores. O consumidor final nunca teve uma oportunidade tão grande como agora, né? De investir em sustentabilidade, de ter um baixíssimo custo hoje na sua residência, tanto para gerar energia elétrica, quanto para a geração de água quente, em substituição ao chuveiro elétrico, que é o grande vilão hoje. Aqui no Noroeste Paulista, já tem morador que instalou o equipamento de geração de energia solar para economizar. É o caso do seu Nilson, que desde o começo do ano já vem sentindo uma diferença nas contas de energia. Entre 40% e 50% diminuiu. Isso já ajuda o bolso? Ajuda, claro. Ajuda, sim. Segundo a Anel, em cinco anos, a geração de energia solar, por meio de painéis fotovoltaicos instalados na indústria, shoppings, residências e fazendas, cresceu 81 mil por cento no Brasil. E a tendência está ganhando cada dia mais adeptos. A procura é muito mesmo devido à economia e ao impacto ambiental. Os recursos poderão ser contratados somente por meio de bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.